Bom, antes se chama Dame Algo Dame Algo que te ajude a cambiar Sin deixar de ser o mesmo Dame Algo que me ajude a crecer Sin deixar de ser un niño Dame Algo que me haga elevar E o que me lleve á lo profundo Dame algo de voz familiar, pero que venga de outro mundo O círculo se cierra, onde a razão não se cierra A luz me ilumina, me ilumina, pero no se ve Dame algo que no pueda ganarme, pero que nunca pueda perder Dame algo que me ayude a alejarme, pero que irme sea volver Dame algo que no pueda perder 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 dame algo que seja real, que seja cercano e distante, dame algo que seja tozado, a eternidade em um instante. Círculos de tierra, onde dá razón, onde se pede, a luz se ilumina, se ilumina, pero não se vê. Dame algo que me ajude a crescer, dame algo que me ajude a cambiar, dame algo que não possa perder, dame algo que me possa ganhar. Círculos de terra Círculos de terra Aplausos Ola, que tal? Eu sei um pouco tímido por isso não falo, graças a todos por vene. O que dizem vocês? Muito bem, muito bem! Depois vou contar um chiste, dizem por aqui. Vamos com o próximo. O próximo é o tema que dá nome a nosso novo disco que vamos gravar no ano que vem, se Deus quiser. Aún tenho o risco.